Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Meu nome é Ronaldo, sou do Agroveiro Nunes Pessoal, enxertia de mexerica, mexerica pocã, que coisa linda Poucos dias que eu fiz, olha como ela está toda brotada Toda pegadinha, maravilha 100% de acerto, abacaxi também Mas bora aqui pessoal, quero tirar umas dúvidas aqui Pessoal, de uns inscritos aqui do canal Me perguntou qual a hora que a gente já sabe que já foi transformada a comida Já foi transformada em humus, não tem mais comida Não tem mais alimento aqui para as minhocas, tá pessoal? Bem aqui do lado está o esterco Bem aparente, é um esterco novo que eu coloquei bem recente Inclusive ele ainda está quente Eu não coloquei ele para compostar primeiro Não fiz a compostagem, já taquei direto aqui, tá pessoal? Já botei direto aqui Então bora lá na dúvida aqui Então eu coloquei o esterco ali ao lado, né pessoal? Ao lado e desse lado de cá já tem uma comida, um alimento mais velho, tá? Então vou mostrar aqui para vocês A hora, né pessoal, que a gente percebe que o humus, que já virou humus, né? E não tem mais alimento para as minhocas Então tá aqui gente, ó Olha aqui para vocês, ó Ele fica assim, ó O humus fica com aparência de granulado, né? Fica com aparência de granulado Ou tipo um pó de café, né pessoal? Tem uma pedrinha aqui Mas isso é coisa do esterco, né? Sempre tem mesmo, tem jeito Então essa aqui foi uma compostagem que eu fiz para gigante africana Tá pessoal? Então ele fica granulado, né? Uma aparência de granulado É como se fosse um pó de café Esse aqui já está todo comido, né pessoal? Esse alimento aqui já está todo comido Viu? Tem muito Muita matéria orgânica ainda Eu sempre coloco por cima Para proteger E quando vai apodrecendo também Serve de alimento para gigante africana Tá pessoal? Olha aqui, ó Olha aqui o tipo aqui que fica aqui, ó Muitas minhocas Uma aqui embaixo, aqui ó Olha a quantidade de minhocas Tá pessoal? Muitas minhocas aqui, ó Então é isso aqui, ó E outra coisa, pessoal Também aqui que o humus não Não tem cheiro Depois dele pronto Ele perde aquele cheiro de esterco, né? Ele perde aquele cheiro de esterco Tá aqui pessoal O canteiro grande O canteiro de 12 12 metros mais ou menos 14 metros Tá? Então eu coloquei essa proteção aqui Por causa que o sabiá estava estragando muito aqui Sabe? Já estava vindo aqui Fazer a bagaceira aqui nos meus canteiros Então é isso aqui, ó Olha aí, ó Olha para vocês verem aqui, ó Olha a quantidade de minhocas que tem aqui, tá? Olha aí, ó Olha aí, ó Muita, muita minhoca Tá pessoal? Você está vendo mexer aqui, né? Muitas minhoca aqui, né? Eu estou gravando só hoje aqui Então Mas tá? Estou mostrando para vocês aqui Então pessoal, aqui ó As minhocas estão passando para cá Para essa comida de cá Porque aqui é um alimento novo Tá pessoal? Aqui é uma comida nova Um alimento novo Então quando elas comem de um lado Elas comem todos aqui de um lado Aí eu boto esterco, né? O alimento do outro lado Para elas poderem passar para lá Quando elas passam para lá Aí é a hora de eu retirar esse esterco Desse lado de cá Né? Ou humus Desculpa aí, tá gente? Esterco não É a hora de eu retirar O humus daqui, né? E peneirar Aí leva para peneira e peneiro, tá pessoal? Então elas vão estar todas do outro lado Então este é um esterco novo Este aqui Vou mostrar aqui para vocês aqui Olha pessoal, também ó Utiliza aqui também O sol que está me atrapalhando Para esse canteiro De minhocas aqui Para eu poder fazer mudas Também aqui mudas de É O que? Vamos ver aqui Como é que estão bonitas Aqui as mudinhas Aqui pessoal Ó Tá Essa mudinha aqui Ó Tem 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 poucos dias Que foi plantada Olha o tamanho delas aqui Ó Então é bom para fazer mudas Tá Essa muda de maracujá Pessoal Mudinha de maracujá O sol está atrapalhando aqui um pouco Mas dá para ver, né? Muda de maracujá Que coisa linda, tá? Maracujá Sameu também É a muda do cajamanganã E aí vai Bom pessoal Aquele lado de lá Já é a comida Já é a comida velha Tá pessoal? Aqui ainda está quente É um esterco novo Olha aí, ó Tá? Tá com cheiro forte ainda Com cheiro forte E aqui gente, ó E aqui as minhocas Ó Conforme vai Conforme vai esfriando Ó As minhocas vai vindo, tá? As minhocas vai vindo Então como é que as minhocas Comem o esterco? Sempre que eu falo Ó Que é a quantidade de minhocas aí, ó Elas Comem de cima Para baixo E do lado Para dentro, tá? Então é desse jeito Que elas comem aqui Como vocês estão vendo aqui Eu estou mostrando aqui, tá pessoal? O canteiro está aqui, ó Olha o canteiro O canteiro Está todo aqui em cima Aqui, ó Canteiro, né? Então é de cima De cima para baixo E do lado Pessoal Aqui do lado Do lado aqui Para dentro, tá? Olha a quantidade de minhocas aí, ó Pessoal Muitas minhocas aí, né? Aí está vendo a quantidade de minhocas? Essas são as gigantes africanas Tem algumas californiazinhas também Ó Eu estou no canto do canteiro, pessoal Olha o canto do canteiro, ó Ó Estou no canto do canteiro Deixa eu dar um zoom aqui Olha a quantidade de minhocas aí, tá? Para vocês verem aí, ó Ó Olha a quantidade de minhocas aí, ó Muita minhoca Minhoca, minhoca Milhares Milhares de minhoca, tá? Aqui, ó Então é disso que elas gostam aí, ó Elas gostam de iniciar Pelas laterais, tá pessoal? Aí, ó Elas iniciam Pelas laterais, ó Aí vai entrando devagarinho, tá pessoal? É desse jeito então, ó Então o que eu queria mostrar para vocês hoje É isso aí Tá pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí Eu queria deixar também um alô também aí Para o amigo Amigo Gil Lá do Rio de Janeiro Tá pessoal? Então Quem tiver alguma dúvida aí também Pode me chamar pelo zap aí Tem um zap aí na descrição do vídeo aí Pode me chamar Que eu Sempre Estou atento aí Estou atento e E se eu não conseguir na hora Mas logo eu retorno aí A A ligação aí, tá? O contato do pessoal aí E tamo aí pessoal Aqui eu falei As mudinhas Descajamanganã também Que legal aqui, ó Vou fazer umas outras coisas aqui também Em cima dos canteiros aqui Pessoal Depois eu mostro para vocês aí, tá? Tem minhoca demais Muita, muita, muita minhoca Tá gente? Olha aí Então Esse é meu sistema Que eu crio Aqui as minhocas, tá? Eu crio desse jeito Ainda tem algum local aqui Do esterco Que ele ainda tá Ainda tá muito quente ainda Tá pessoal? Um esterco novo É um esterco de confinamento Então é isso aí, ó O esterco novo de confinamento Pessoal Se não fizer a compostagem dele antes Ele esquenta demais Ele vai demorar Ele vai esfriar Mas Como esse sistema Que eu crio elas aqui Pessoal Não tem problema Eu posso chegar E jogar aqui em cima mesmo Pra valer Porque Aquilo que eu já falei Nos vídeos anteriores Elas vão correr Para as laterais E elas vão correr Para as laterais Então vai correr Do calor Né pessoal? Vai correr do calor E vai pra um local Pra um ambiente Onde tá mais seguro Pra elas Olha a quantidade De minhocas aqui, ó Aí, ó Olha aí pessoal Parece que o celular Parece que não pega legal Aqui nas vistas Que a gente olha Aqui É minhoca demais Olha aí, ó Olha a quantidade de minhoca Tá vendo? Então Como é que ela tá comendo Aquilo que eu falei Ela tá comendo aqui Das laterais Do canteiro, né Para o centro Então aqui tá bem Tá bem arejado Tá bem oxigenado As laterais Tá bem fresquinho Né Bem frio Então é isso aí pessoal Por enquanto é só Se alguém tiver alguma dúvida aí Já falei Pode me chamar aí Tá bom? Agradeço a todos aí Fiquem com Deus aí E até a próxima aí pessoal E aí